E aí pessoal, tudo bom? Bem, hoje estou aqui para fazer um convite para vocês. Sim, hoje eu vou fazer um convite para vocês. Esse ano de 2018, em novembro, nos dias 23, 24 e 25, vai estar ocorrendo em Novo Hamburgo, no Rio Grande do Sul, a feira de trailers e motorhomes, certo? Eu quero convidar vocês para ir lá conhecer o nosso stand. Vai ter grandes novidades e vai ter lançamento. Nós vamos estar mostrando os Apolo 3000, que foi um sucesso esse ano aqui, estão atrás de mim. Vai ter mais um lançamento de um trailer da linha Fit, um trailer para quatro pessoas, que vai fazer um grande sucesso lá, tenho certeza. E nós também vamos estar apresentando para vocês um trailer da linha Gold, um trailer de 5 metros para quatro pessoas. Um grande lançamento também que vai estar lá expondo na feira. E aí Tchau, tchau. Então não deixem de ir lá visitar a gente, tá? Nos dias 23, 24 e 25 de novembro na Expo Motorhome em Novo Hamburgo. Não percam, vão lá, conheçam o stand da Polo Trader, vão lá tomar um cafezinho com a gente, conversar, conhecer os nossos equipamentos, conhecer a gente, a nossa equipe. A gente vai estar lá de braços abertos para receber vocês, tá certo? Um abraço e até a feira. Tchau. 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 Tchau.